Motoristas e cobradores de ônibus da empresa Caxangá suspenderam as atividades nesta segunda-feira para denunciar a demissão de 76 profissionais entre os meses de janeiro e março deste ano. A paralisação foi tema do pronunciamento do vereador Almir Fernando. E hoje a gente viu aí que a cidade parou pela greve que está sendo feita pelos motoristas e cobradores da empresa Caxangá, que não estão errados, estão certos. Porque o que a gente viu aí na nossa cidade foi a promessa de que todos seriam aproveitados. E aí a gente vê o representante da Urbana, infelizmente, chegar no microfone de uma imprensa e dizer que todos seriam aproveitados e ninguém seria demitido. O que a gente está vendo aí é uma realidade totalmente diferente. Quase que a sua maioria estão desempregados, estão indo para o olho da rua sem ter nenhum tipo de oportunidade. E aí o presidente lá vem dizer que ou estão sendo aproveitados como despachante, ou como motorista, ou como na área de administração. E você vê que isso não é uma verdade. Hoje foi mostrado que mais de 70 funcionários já foram demitidos. E aí a gente viu que é uma cópia do Sul, que eles têm copiado. E a gente sabe que a questão não é o que eles estão falando com relação a violências, assalto a ônibus, vereador Maguari. A questão é pensando no faturamento, no lucro. E aí, infelizmente, eles não estão errados, estão pensando na barriga deles, esquecendo da barriga dos trabalhadores. E a gente fica muito triste com essa questão. Sabe que, como eu disse aqui, eles estão pensando neles. Mas esse não era o momento. Se passou esse tempo todo trabalhando com os cobradores, então, onde a gente, quando a gente tem um momento de aumento do desemprego no nosso país, o Recife dá uma grande contribuição para que se aumente muito mais o vereador Romero Albuqueque. E aí, os empresários do transporte coletivo dão essa contribuição para que o aumento do desemprego aqui na nossa capital, no nosso estado, aumenta muito mais.